O que é o teatro de revista para os compositores da época do senhor? Uma faixa no disco relativo aos sambas da última novela que ele fez, A Voz no Morro, do Zequete. Eu sou o samba, sou natural de lá do Rio de Janeiro, sou eu quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros. E a música fez parte da trilha do Bar do Gabino, que era o núcleo da novela das nove, do Gilberto Braga. É sempre muito legal fazer isso, é sempre muito legal. Hoje em dia, para o intérprete, para o compositor, ter música na trilha das novelas é importante. Desconsideração, aí é um samba que eu gravei do Luiz Flávio, também no meu... Foi no quarto CD, eu esqueci de falar aqui, desses cinco CDs, tem um CD que eu gosto muito e que é muito pouco falado, que se chama Caracane. É um CD que foi lançado por um selo aqui de São Paulo, a W Discos. E, por ser um disco com muitos elementos estranhos ao samba, ele talvez tenha ficado um pouco falado. Mas é um disco que eu queria registrar aqui, nesse momento, que Caracane é um disco do qual eu tenho muito prazer de ter feito. É um disco totalmente autoral, com um arranjo de direção musical de um grande músico maravilhoso, maravilhoso, que mora no Rio também, que se chama Antônio Saraiva. Desconsideração é um samba do Luiz Flávio, letra e música do Luiz Flávio. E ele me mostrou um samba lento, né? Ele me mostrou lento, uma versão lenta, quase um samba-canção. Eu falei, não, mas isso aí tem cara de barraco. Isso aí tem cara de barraco, barraco sério. Vamos acelerar isso aí. Traição Você derrubou me teu rasteira Traidor Você não passa de um covarde Falso moralista Grande fingidor Você desprezou minha consideração Traição Você derrubou me teu rasteira Traidor Você não passa de um covarde Falso moralista Grande fingidor Você desprezou minha consideração Falso moralista Grande fingidor Você desprezou minha consideração Otário que eu sou Acreditei na lealdade Aquela velha inveja destruiu nossa amizade Bem desconfiai Bem desconfiai quando você apareceu Dizendo que o culpado era eu Bem desconfiai quando você apareceu Dizendo que o culpado era eu Traição Traição Você derrubou me teu rasteira Traidor Você não passa de um covarde Você não passa de um covarde Falso moralista Grande fingidor Você desprezou minha consideração Você desprezou minha consideração Falso moralista Grande fingidor Você desprezou minha consideração Otário que eu sou Acreditei na lealdade Aquela velha inveja destruiu nossa amizade Bem desconfiai quando você apareceu Dizendo que o culpado era eu Bem desconfiai quando você apareceu Dizendo que o culpado era eu Traição Traição Você derrubou me teu rasteira Traidor Você não passa de um canalha Falso moralista Grande fingidor Você desprezou minha consideração Falso moralista Grande fingidor Você desprezou minha consideração Falso moralista Grande fingidor Você desprezou minha consideração Falso moralista Otário que eu sou Feliz fingidor Você desprezou minha consideração Falso moralista Falso moralista ', falso moralista O que eu vou falar Falso moralista Falso moralista Falso moralista items A e selvagem